Eu expresso o reconhecimento do resultado das eleições no Brasil, de forma plena, absoluta, insuscetível de quaisquer questionamentos. Eu saúdo todos os candidatos que disputaram essas eleições de primeiro e de segundo turno. Todos eles, vitoriosos ou derrotados, contribuíram para a construção democrática, para o debate de ideias e para a nossa democracia. Cumprimentar a sociedade brasileira, que através do voto popular e da sua manifestação soberana escolheu seus candidatos Brasil afora. Um cumprimento especial ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, desejo a ambos que a partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos, nesse ambiente, a dar-lhes posse nos mandatos de presidente da República e vice-presidente da República, possam exercer os seus mandatos com dignidade, com êxito, com produtividade, com espírito público, com espírito democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro. Quero fazer também um reconhecimento público importante à justiça eleitoral brasileira, aos servidores da justiça eleitoral, aos juízes eleitorais, aos tribunais regionais eleitorais, os 27 TRS no Brasil e também o Tribunal Superior Eleitoral, que, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, cuidou de promover, através das urnas eletrônicas, orgulho nacional, as eleições no Brasil. E também a mesma justiça eleitoral, que prontamente buscou dirimir os conflitos, resolver os impasses e as lides que sucederam-se ao longo do processo eleitoral, sempre com muita agilidade, impedindo que a insegurança jurídica pudesse contaminar o processo democrático eleitoral. Portanto, esse reconhecimento ao TSE, ao ministro Alexandre de Moraes, aos demais membros do TSE e de toda a justiça eleitoral. E, no final, o que identificamos foi a segurança, a lisura, a confiabilidade das urnas eletrônicas que deram, como sempre dizíamos ao longo de meses e anos, quando se questionava as urnas eletrônicas, deram o resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas.